Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, um programa feito para despertar você, a buscar mais a Palavra de Deus, a buscar mais a presença do Senhor, a amar ao Senhor a Sua Palavra e desejar conhecer a razão da nossa fé com profundidade. Estamos fazendo uma série de estudos sobre o Evangelho de João e no programa de hoje conversaremos sobre algo muito especial, falaremos sobre o objetivo do Evangelho de João. Sim, porque João escreveu este Evangelho, qual a razão, o que ele queria trazer para as gerações futuras alcançando o Brasil, alcançando as nações no século XXI. Vamos ver? Deixe o seu coração pronto e aberto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Queremos ver dentro do Evangelho de João, com as suas próprias palavras, queremos ouvir o apóstolo João nos dizendo por que escreveu este Evangelho. Nós temos quatro Evangelhos aqui no Novo Testamento. Os três primeiros são chamados Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Foram escritos de uma maneira muito especial, mas tratando quase que dos mesmos assuntos, dos mesmos milagres, ensinos. Por isso são chamados Sinóticos. Mateus foi escrito para o povo judeu, para o povo de Israel, e Mateus nos mostra todo o cumprimento da vinda de Jesus com a comprovação do Antigo Testamento. Mateus cita em todo o tempo, ele diz, para que se cumprir o que diz a Escritura. Para se cumprir o que diz a Escritura, como diz a Escritura. E ele cita o Antigo Testamento. Marcos é um Evangelho que foi escrito com muito dinamismo, com muita ação. Nós podemos ver Marcos escrevendo para os romanos. Um povo que não queria saber muito de palavras, mas eles queriam mais ação. O soldado romano, o império romano, a cultura romana era uma cultura de ação. Ação. Então as palavras que mais vemos no Evangelho de Marcos é e logo, a seguir, imediatamente, e a seguir. Vemos Jesus ali em ação o tempo todo. Tanto que o Evangelho de Marcos, o menorzinho dos três, com 16 capítulos, começa com Jesus adulto no seu ministério. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. Ele nos mostra Jesus como homem. Jesus cheio de compaixão, cheio de amor. Jesus como homem, ora cansado, ora descansando, comendo, ouvindo. Jesus como homem, o coração de Jesus. Lucas é que tem as mensagens de Jesus e as parábolas de Jesus, todas elas selecionadas porque aos gregos lhes era importante ouvir os ensinos. Os ensinos de Jesus estão bem detalhados no Evangelho de Lucas e estão escritos como uma poesia, de uma maneira muito linda. João, ele pegou os Evangelhos já escritos e João seleciona sete milagres. Apenas sete milagres. E João procurou pensar milagres que não estavam escritos nos Evangelhos sinóticos. Como por exemplo, a ressurreição de Lázaro está apenas no Evangelho de João. O primeiro milagre de Jesus transformando água em vinho no casamento em Caná da Galileia está apenas no Evangelho de João. A cura do paralítico do tanque de Betesda, aquele homem há 38 anos paralítico e que Jesus o curou, está apenas aqui no Evangelho de João. Então, João, ele selecionou estes milagres. Mas João quer mostrar em todo o tempo quem é Jesus. E o Evangelho de João vai muito antes do nascimento de Jesus. Vai muito antes de toda a Bíblia, de toda a Torá, do livro de Gênesis. Gênesis começa dizendo, No princípio criou Deus, os céus e a terra. Mas João vai antes dizendo, No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João caminha na história, indo, levando-nos antes da fundação do mundo. Antes da criação dos céus e da terra. Antes de qualquer anjo ter sido criado. João nos leva a Jesus. O Filho de Deus no princípio com o Pai. João nos mostra Jesus como Deus. E aqui no capítulo 20, no versículo 30 e 31, João nos fala o objetivo do seu Evangelho. Está escrito assim. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. O Filho de Deus, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Este foi o objetivo de João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Como vimos, João separou sete milagres. Sete significa algo completo, terminado. É um ciclo terminado. Nada se pode acrescentar e nada a tirar. Sete é o número da perfeição. Sete dias da semana, sete notas musicais, sete as cores do arco-íris. E nós vemos que sete é perfeição, completo. Não pode tirar e nem acrescentar. João separa sete milagres, mostrando em cada um deles a perfeição de Yeshua, do Cristo, Jesus de Nazaré. Ele escreve tanto para os judeus, para que os judeus creiam que Jesus é o Cristo. Se um judeu realmente quiser estudar só no Antigo Testamento, se ele quiser estudar verdadeiramente tudo o que o Antigo Testamento diz sobre o Cristo, o Messias prometido, ele vai ter de crer que Yeshua de Nazaré, Jesus, como dizemos em português, Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, é o Messias. Porque todas as profecias se cumpriram nele, em sua primeira vinda. E ele virá outra vez. Ele voltará agora como juiz. Agora para reinar. Agora para estabelecer Jerusalém como a capital dos povos. Agora para trazer o seu reino de paz. Ele virá. Ele virá. Ele voltará. Os judeus vão ler o livro de Daniel, o capítulo 9, que mostra ali a vinda do ungido, do Messias, há dois mil anos atrás, antes de Jerusalém ser destruída. Não tem jeito. É só estudar o Antigo Testamento que você vai ver que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E João escreve tudo o que ele disse. João separou aqui sete vezes em que Jesus disse, eu sou. Jesus disse não como homem. Os islâmicos querem dizer que Jesus é apenas um profeta, um homem inferior a Malmé. Mas Jesus, ele não é um homem, um profeta inferior a Malmé. Jesus é o Filho de Deus e provou que era. Malmé recebe revelações de um anjo e revelações qualquer um pode receber em qualquer tempo. Mas Jesus, ele recebe direto do Pai e Jesus, ele traz as revelações de Deus para nós. Jesus, ele diz, eu sou. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Ele não somente disse, mas ele provou, ressuscitando Lázaro, dizendo, Lázaro, vem para fora. E o poder dele foi tão grande que Lázaro, amarrado, salta pelo poder da palavra, todo atado para fora do túmulo. Tal é o poder do Senhor. Lázaro, há quatro dias morto. Paralíticos andaram. O que fez Malmé? O que fizeram outros profetas? Jesus, ele mostrou que ele é o Filho de Deus. E João disse isto. Olha, através dos seus feitos, através das suas obras, ele fez muitos sinais diante de nós. Nós podemos atestar e comprovar que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E escrevemos tudo isto para que cada um que lê possa crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho de Deus. E aqui ele diz, e para que crendo vocês possam ter vida no seu nome. Possam crer e ter vida no nome de Jesus. Esta é a proposta do Evangelho de João. Nisto nós cremos, vemos e cada um pode atestar. Há quantas pessoas que vão ler a Bíblia e ficam maravilhadas e têm um encontro com o Senhor ao ler as Escrituras. Porque não tem jeito. Você vai chegar num ponto que vai dizer, ou este Jesus de Nazaré era um impostor, ou ele é mesmo o Filho de Deus. Ou ele é um mentiroso, é um louco, um louco de dizer, eu sou o caminho para o Pai, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Ou ele é mesmo tudo o que disse, ele é o Filho de Deus. Crendo, aqueles que creem, têm vida em seu nome, experimentam a paz, a presença de Deus. Você quer esta paz, quer experimentá-la agora? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo, dizendo assim, Senhor, eu creio que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Eu creio em tudo que o Senhor fez. Eu creio que o Senhor veio e deu a vida por mim. Por isto, nesta hora, eu me entrego a Ti. Te dou a minha vida, o meu coração. Perdoa os meus pecados, lava-me completamente de toda a iniquidade e dá-me um coração puro e perfeito em Tua presença. Eu me entrego a Ti, para viver para Ti, para sempre, em santidade, na Tua presença. Recebe-me, Senhor, e escreve o meu nome no Livro da Vida, dando-me certeza de salvação. Amém. Pai, aqueles que nos assistem e precisam de uma bênção especial, liberta, Senhor, os que estão oprimidos. Conduz, Senhor, em paz, aqueles que estão sofrendo coisas tão difíceis, vivendo em momentos de luta, de tribulação. Traz o suprimento para aqueles que necessitam. Traz, ó Deus, a Tua resposta, a cura para os enfermos. Nós abençoamos cada lar com a preciosa paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.